e aí galera beleza urso para o game na área trazendo para vocês um eterno muito louco de uma carga de de gasolina que diz eu sei lá o que é isso aqui e tom um bob aqui do mapa é a né o costa lá em chão um costa eleição né um tractor 19 333 é bem legal aí mesmo e hoje vamos começar a viagem que como a são paulo e pra dar um rolê na passão paula pegou o caminhão vamos dar um rolê na placa de são paulo hoje lado a dar um rolê zinho para são paulo e aqui com essa carinha muito legal é o ford pode dar uma carga que fica empinada lá o fordão é foda é mas ela tava quieta até agora começa lá aqui mas beleza cara cara vai eu mas beleza galera então aqui leva uma carga aí pra pra são paulo também sorocaba aqui né no mapa é aí como sempre nossa carreira no mapa é a eu tô gravando meio que as pressas aqui eu tô nossa tô viciadaço em editar caminhão e jogar de zinho é o arma 2 aí então tá muito foda aí pra gravar eu tô jogando demais aí na hora que eu penso na hora de gravar assim já tá quase em cima do horário de postar o vídeo ou coisa assim mas é que eu consegui dar uma saída lá desviciar um pouquinho e consegui vir aqui gravar pra você esse vídeo beleza eita eu como eu falei aqui eu tô editando modos agora tentando né eu consegui fazer um bagulho lá mas só que ficou meio bugado ainda eu tô tentando resolver quando eu terminar aí eu posto pra vocês aí mas só que ficou meio bugado ainda então paciência aí eu tô tentando aprender ainda eu tô tentando aprender e eu já consegui colocar no jogo caminhão mas ficou bugadaço é mas tá massa eu tô aprendendo tá filé enquanto eu tiver aprendendo alguma coisa mas eu vou voltar tá aí pra falar com vocês beleza é provavelmente no futuro provavelmente futuramente aí no canal também vai dois cromodos pertinho do outro provavelmente aí vai ter uns mod meu aí também é eu não sei se eu vou ensinar porque eu tô aprendendo eu não vou saber assim tá dando um pouco de leg mas eu não sei o que que é eu não sei o que tá dando moleque o que que tá dando moleque desse negócio peraí só um momentinho que eu vou se configurar certinho aqui e já volto vamos lá então já volto aí então galera eu voltei aqui eu já arrumei o gráfico aqui no 1 ficou muito alto mas o FPS ficou bom vamos embora então aqui nessa viagem vamos esperar aqui dar uma seta aqui né ver se um se alguém aí deixa passar se não deixar o entro na frente rebola aqui tio vai tomar no zói vai falar mais nada oxi mas então galera é o seguinte aí ó é eu tô gravando aqui meio rapidinho aqui porque eu já contei aí pra vocês eu tomei viciado em alguns certos jogos aí mas nada que isso mude aí né nossa nossa rotina de game vai vir jogos novos pro canal novos assim que eu nunca gravei como o ETS 18 walls vai vir aí pro canal é certos mods reviews aí vai vir review de farm filho da mãe vambora eita eita o que tá acontecendo lá na frente ah tá como sempre né já veio atrás tá cortado aqui porque o cara bateu lá na frente todo mundo para entendeu então é chato pra caramba isso aí os cara bate e bate lá na frente fica se batendo e se batendo e ninguém sai do lugar ah tem coisa mais pra fazer tio só pra ter certeza ali dá uma olhadinha no gps mas eu olhei na placa e não tá certo sobe tiozão mas é o seguinte galera então like aí nesse vídeo eu vou tá dando uma mudada aí na edição dos vídeos aí eu vou tá tentando melhorar um pouco aí eu dei uma conversadinha com meu cunhado ali e tal daí a gente deu uma olhada aí na no na analítica aí na analisando um pouquinho o canal aí né nas estatísticas dele é e é o seguinte é o período de visualização dele não tá muito tipo não tá muito alto é dois minutos que vocês assistem assim né eu vou tentar dar uma mudadinha nos vídeos aí tentar fazer alguma coisa aí pra nós eita pra pra gente se dar melhor aí galera aqui pra gente conversar um pouquinho menos e tal porque eu vou tá dando uma melhoradinha aí eu vou tá editando aí melhor os vídeos vídeos eu vou tá fazendo as edições um pouquinho mais curta vídeo mais curta aí é porque vocês só assistem em 3 minutos porque eu vou fazer um vídeo de 15 minutos vocês só assistem em 3 entendeu então vou tá mudando isso então espero que vocês não reclamem né porque o canal aí vai continuar sendo simulador mas só com que edição vai ser uma edição mais rápida esse vídeo aqui ainda de de erotruque aqui ainda não foi tão editado que a gente sempre conversa então um vídeo de erotruque pelo jeito não vai ser tão editado é mais da conversa assim só se acontecer alguma coisa assim que eu tiver que cortar alguém chegar aqui em casa e tiver que cortar então vai ser daí eu corto mas o resto dos vídeos vai ser só quando acontecer alguma coisa tipo de farm eu falava vou ali colher eu chego já corto colho lá e tô colhendo entendeu mas o canal vai continuar o mesmo estilo simulador jogos aleatórios aí durante a semana eu vou tentando aí cumprir meu compromisso que é dois vídeos por dia eu vou vendo aí até que o gráfico ficou legal assim desse jeito olha o netstock em troca de marcha eu vou tentando resolver aí esses negócios do dia a dia beleza mas espero que vocês gostem realmente aí sempre que a taxa de like aí tá um pouco alta depende aí do do vídeo né tá alta tá bom pra mim tá bom mas pra pra um cara de inscritos aí que a gente tá quase com um cara já estamos com 920 mas pra um cara de inscritos eu não tô gostando não sei se vocês gostam mas eu não tô gostando disso e a visualização aí tá tá média tá 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 mais ou menos é é mas é o seguinte então eu vou tentar fazer uns vídeos melhor aí e resolver esses problemas aí que a gente tem beleza é vamos tentar terminar essa viagem então aqui sem se fazer um negócio aqui eu vou dar uma opada nessa carreira minha dá nem olho ver se vinha freio não player não né se vinha boot é vou tentar dar uma opada nessa carreira minha aqui o canal não para a gente não para é só se bater né a gente para mas mas é o seguinte então galera eu vou precisar que vocês deixem um like porque eu preciso disso galera é não é tipo ah ele quer esse like só para ficar mostrando pra ninguém não eu quero esse like para mim saber que vocês estão acompanhando o canal que vocês estão mantendo é os olhos no canal aí para mim poder falar ó como tem um vídeo tá querendo aí vídeo tá querendo um vídeo legal tão querendo alguma coisa aí que alegre um dia deles eu vou tentar fazer isso se não começar eu corto tal daí a gente vai vai podando vai vendo até chegando um dia que vocês vão começar a curtir o canal tá bom tá gente escrevendo toda hora tá olhando os mods tá olhando review tá pegando mod aqui tudo bem isso eu tô curtindo aí dos reviews entendeu mas é o seguinte eu quero que vocês olhem o vídeo também é deixa um like compartilha aí com seus amigos e traga seus amigos para o canal galera porque esse canal aqui como eu já disse não é para mim é para vocês é eu tô fazendo vídeo para vocês e deixem uma opinião aí também nos comentários aí porque ajuda bastante ajuda bastante aí mesmo o que que eu tô fazendo beleza é vamos terminar essa viagem aqui porque ela não é tão cumprida assim esse esse gostei de chegar um pouquinho um pouquinho forte aí mais ou menos não sei não tem nem uma subidora ainda é mas galera bora então vamos divulgar esse canal vamos ajudar eu aí eu divulgo lá no facebook tem minha página tá tudo aí na inscrição tudo certinho meu skype meu whatsapp aí se quiser conversar comigo perguntar alguma coisa tudo aí embaixo galera não rejeito não nego ninguém aí se quiser conversar dá sua opinião se você que sabe você que faz o que você quiser é o como eu digo eita g27 espera aí é tiozão vamo bora fi funciona tá dando trabalho hein tem que fazer um negócio aqui beleza acho que foi aqui beleza mas é o seguinte como é que eu como eu digo aí é o like é o combustível do youtuber do gamer de tudo aí que posta vídeo no youtube é esse é o combustível dele que mantém ele ali fazendo o vídeo é deixa eu ver gente em casa aqui tá vai dar uma conversa da pia aqui mas tá tranquilo mas é isso aí então galera é vou tentando diminuir os vídeos aí esse vídeo aqui a gente vai estar com uns com uns 11 minutos aí mas a gente vai continuando aí os vídeos vai mantendo vou chegar essa viagem então é eu tenho um pouco de vergonha então quando chega a gente em casa assim eu quase não falo beleza falo bem pouco acelera trem na minha frente parando quase parando vou chegar ali descarregar essa bagaça aqui olha o caminhão vou tentar trocar no verde aí para ver se economiza diesel né aí eu ia falar gasolina e se economiza diesel que tá meio caro diesel aí dá um calor da peste aqui em casa nossa senhora dá um calor danado nesse negócio aqui tô choando nossa tô melecado o G27 todo molhado vamos ficar olha a aceleração nesse trem o G27 tá soltando aqui ó volta 48 km aí pra gente vamos chegando aqui vambora vambora destino São Paulo eu não tinha indo pra São Paulo ainda eita puxou ali pro lado que draga é... eu não tinha ido pra São Paulo ainda achei que... que eu já tinha ido mas não fui ainda vambora e aquela torre azul lá desceu aqui no... freio motor freio motor eita erguei a roda o caminhão hein... esse eu vi que erguei a roda ah... caminhão pode brincadeira comigo ué... ué... não tá tão mais trocando de marcha não? ah tá... é o outro é o outro que troca botãozinho vermelho aí é o outro que troca tá apertando um aí é o outro vambora vou chegar aqui então tá chegando aqui já faltam 26 planos virar ali duas curvas ali que já chega vambora aí tem um caminhão trai de mim vai passar ou não tiozão? decidi logo se vai passar ou não eu tô gravando tô gravando aí ó o sinaleiro sinaleiro, sinaleiro o sinal fechado hein ó o vovô hein? é não, não é vovô não o veca O que que eu tenho que falar mais aqui no vídeo? Não tenho que falar nada mais. Deixa eu ver o que que eu tenho que falar. Bom, galera, vocês sabem que tem o blog aí agora parceiro do canal. O... O... O Black aí, né? O canal Manonis Black. Espera um sinal, pô. Aí, para. Vocês sabem que tem o canal... O canal não, o... 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 Você sabe que tem agora o blog parceiro aí que vai coisar mods pra nós, pra gente aí, né? Mas por enquanto o blog ainda é pequeno. Vamos lá ajudar a crescer esse blog. O blog ainda é pequeno ainda. Ele fez esses tempos atrás. O blog novo aí, né? Então, vamos lá ajudar o cara lá. Vamos lá baixar uns mods lá. É... É um blog de site... De site, não. É um blog de mod brasileiro. Só tem mod brasileiro lá. Ele só tenta colocar mod brasileiro. É... Ele tá com... Um negócio aí de colocar 10 mods por dia. Mas... Não sei se é 10, se é 5 certinho. Mas ele tá colocando mod todo dia aí. Nossa, meu joelho tá uro. Eu perco um do X. Estão vendo aí, né? É... Eu... Eu acredito nele aí que esse blog vai crescer pra caramba. Vou passar por fora. Eu quero passar caramba. É... Eu acredito que o blog vai crescer pra caramba aí. Vamos ajudar ele lá, então. Vamos lá dar uma olhadinha no blog. Tem uma rádio do DJ Wagner aí. Você que curte o DJ Wagner, vai lá. É... Se não curte, também pode ir lá. É só desligar o... O som do chroma. Do chroma, não. Chroma. Eu coloco chromado nos caminhões lá. E fico falando chroma agora. Caso que eu preciso do match. É... Se você... É só desligar o... É só baixar o som do... Do... Do Google aí, né? Eita. Da ré. Chegar ali. Certinho. Mas, galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. É... É um... É um caminhão bem legal esse aqui. Então, é isso aí. Eu tenho que atualizar também meu... Meu... Meu jogo aqui, né? Mas é isso aí, então. Eu espero que vocês tenham gostado realmente aí. Valeu. Um abraço pra vocês. E até a próxima. E... Fui.